É muito samba no pé. O mercado popular da 74 é o palco da roda de samba. Toda semana tem uma atração diferente. Na segunda é instrumental, na quarta-feira o samba, quinta pop rock, sexta sertanejo e no sábado o MPB samba. Construído em 1952 na Rua 74, no centro de Goiânia, o mercado é um dos pontos mais tradicionais da cidade. É um lugar onde é um ambiente que é agradável, seguro e tranquilo, soma uma música ao vivo. Dá até para levar as crianças. É um lugar tranquilo, bastante familiar, uma música de qualidade, cerveja gelada, lugar para chegar à família e se aconchegar. Desde 2006, quando passou por um processo de revitalização, o mercado recebe vários eventos e grandes artistas. E no ano passado, o espaço foi considerado oficialmente um centro cultural. A partir do momento que se transformou em centro cultural, a gente pode utilizar de todas as outras áreas, de todas as outras artes, como o cinema, como o teatro, a dança, as artes plásticas. Então, é esse o nosso intuito, de transformar esse centro cultural realmente em um lugar onde os goianos e os turistas possam vir e contemplar a nossa gastronomia e tudo que o Goiás pode oferecer. Além da música, os tradicionais bares e lojas de artesanato atraem o público. Sede, estressa, relaxa, cerveja gelada, amigos e um bom som. Aqui tem todas as idades, todas as classes, preço bom, atendimentos bons, pessoas super agradáveis, muita música boa, vale a pena vir e conhecer. Animação para o carnaval que está logo aí. O aquecimento já começou. O mercado popular já tem uma programação bacana, vai ter bloquinho, vai ter um monte de coisa legal para todo mundo, para todas as idades. O mercado popular já tem uma programação bacana, vai ter um monte de coisa legal para todo mundo, para todas as idades.